Alô meu povo, ótima quarta-feira, tô de volta com mais ofertas só pra lembrar e firmar o Mega Salão do Automóvel TV Car lá na Univale, dias 30, 1º e 2º de dezembro, estarei esperando por você por mais de 800 carros lá e olha, operação do Bradesco Financeira com aprovação imediata, você vai chegar, vai comprar o seu carro, vai montar e vai embora na hora meu, isso mesmo, isso é que é vento, mais de 30 lojas esperando por você na Univale, tá certo? E o programa de hoje tem o oferecimento dele, Pacífico Motos, peças pra sua motocicleta, seja original ou paralelo, nós temos também jaquetas, capacetes de todas as marcas e modelos, lembrando, inclusive, que vendemos no atacado ou varejo e com condições de pagamento, duas lojas pra você, na rua 7 de setembro e aqui na Beija a Minha Constante, Pacífico Motos oferece as ofertas do TV Car, roda pra mim. Agora em Valadares, uma empresa especializada e homologada pelo Inmetro, para conversão de combustível e gás natural veicular, o GNV, garanta economia de 50 a 60% em combustível totalmente seguro, que mantém o motor do seu carro limpo, Regulauto, 27 anos no mercado, rua 13 de maio, Valadares, telefone 3275-5151. Eu tô de volta aqui com mais ofertas pra vocês aqui na Osaka de Telfrotone, eu tô com o Leandro, e aí, beleza, Leandro? Tudo bom, aqui. Eu sou o Leonardo, vamos cantar? Vamos fazer uma dupla agora, beleza? Eugênio, zero quilômetro, é isso? Pode ser? Zero quilômetro. Zero quilômetro pra começar com o... Corolla. Com o Corolla, vai, manda ver pra mim. Corolla 1819, continuamos ainda com a promoção especial dele. No caso, a versão XEI? Na versão XEI, banco Toyota, ciclo Toyota, taxa zero para o Corolla, é isso mesmo, taxa zero para o Corolla. Ele parte do valor de quanto hoje, hein? Ele tá de 107 mil, esse carro com entrada de 60%, 18 vezes sem juros e um residual de 20 mil para o final do contrato. Olha só. É isso mesmo, qualquer dúvida, entre em contato com a gente, carro, taxa zero. Gente de Telfrotone, tô falando pra região aqui, hein, Osaka, Telfrotone. Outro carro também, zero quilômetro, Hilux, linda, né? Hilux 1819, é isso mesmo, chegou a nova Hilux 1819, você está convidado para vir conhecer a Hilux que está de cada nova. E fazer um test drive, né? E fazer um test drive. Qual a promoção que nós temos pra Hilux aí, meu? Hilux, temos um bônus especial para receber o seu usado na troca. Venha conferir, traga o teu carro e vamos avaliar, fazer a melhor avaliação possível. E é claro, nada melhor do que fazer um test drive e conhecer o meu carro. Com certeza, bateu um papo legal. O design ficou bonito, né, Leandro? Ficou lindo, lindo, lindo. Ligue pra cá agora, o telefone da loja tem o código de área 33. Exatamente, 3335360003. E o celular que fala com você? Isso é 988789400. Então vamos lá, segue com as ofertas. Pra ser bem sucedido e alcançar a fama, você vai precisar de três coisas. Primeiro, uma estrutura de três autoescolas em pontos estratégicos de Valadares. Segundo, a maior e mais nova frota de veículos, incluindo ônibus e carreta. E terceiro, a melhor equipe de professores, com a maior aprovação junto ao Detran. Centro de Formação de Condutores Fama. 20 anos dirigindo com você. E o show de ofertas continua e eu falo aqui da Ponte Veículos. Tudo bem com você, Fabrício? Ótimo. Vamos lá para as ofertas de hoje. Olha o primeiro carro que eu tenho. Vamos para as ofertas. IX35. IX35, a mais nova de Valadares. 2011, esse carro eu vou fazer por R$ 56.500. Gran Siena. Gran Siena 2015, completasso. Carro para R$ 36.900. Corolla. Corolla 2011 GLI 1.8 mecânico. Eu vou fazer ele por R$ 42.900 e tem Choromela. R$ 42.900, depois eu tenho o quê? É um... Eu tenho um Prisma 2016 LTZ, completo. Esse carro eu vou fazer ele por R$ 51.900. Ali eu tenho um Palio. Tenho um Palio Economy 2013, com ar, direção, vidro e trava, R$ 24.900. E finalizando o Fiat Uno. Uno Vivace 2016, branquinho, completo, de R$ 32.900. Eu vou fazer ele por R$ 30.500. Código diário é 33? 3, 2, 7, 8, 12, 80. Ou pelo celular, né? É, 984-05, 5733. É isso aí. E venha você para o Salão do Automóvel TV Car, dias 30 de novembro, 1º e 2º, na Univale. Todas as marcas, zero quilômetro e usados, à sua espera pelos melhores preços. Mostre a sua cara, traga o seu carro também. Vamos lá, segue com as ofertas. O que faz com que algumas empresas que começam do zero, consigam se tornar multimilionárias? Trabalho duro, persistência, constância, acreditar no sonho. Essas são as chaves. E agora estamos lançando a Unidade 2, com capacidade para mais 1.200 alunos. Vem estudar com a gente e se encantar por nosso método. English Universe, 3 anos. Mais ofertas para vocês. Eu estou aqui na Via Brasil Veixos. Tudo bem com você, Carlos? Graças a Deus. Vamos lá para as ofertas de hoje. Olha o primeiro carro, que eu tenho uma Sportage. Sportage, que é de 15.15. Eu estou pedindo esse carro apenas R$ 85.900. Depois eu tenho uma Tucson. A Tucson também, em 2014, muito nova também, tá? Nós estamos pedindo esse carro R$ 46.900. Agora o Voyage. É o Voyage Comfort Line, né? Ele é o mais top da categoria, ele é o mais completo. Nós estamos pedindo esse carro aqui R$ 48.900. R$ 48.900. Esse Prisma? O Prisma, esse Prisma, nós demos um achado de preço nele. Ele é 2017, 1.4, com o MyLink. Nós estamos pedindo esse carro apenas R$ 47.900. E finalizando o Sandero. A Sandero, Stepway, completinho também no couro. Apenas R$ 49.900. R$ 49.900. Lembra, nós temos outros carros aqui também, né? Temos, temos vários carros. Temos carros importados, com preço bacana. Diga-se de passagem, acho que é praticamente a única loja em Valadares que tem esse tipo de carro que nós comercializamos aqui. Nós estamos aí para te atender, viu? É isso aí. Código diário 33. 32 12 71 meu. Ou pelo celular. 9 8 8 4 2 12 69. Vamos lá, segue com as ofertas. Pro Transitar Informa. Já estão abertas as matrículas para formação e atualização de instrutores e diretores para a autoescola. Formação e atualização para condutores especializados em transporte escolar. Coletivo de passageiros, produtos perigosos, veículos de emergência e cargas indivisíveis. Moto taxista e moto fretista. Para mais informações, na rua Israel Pinheiro 3988, bairro de Luz. Ou no telefone 30 21 24 27. Tote Auto Center. Serviço mecânico em geral para automóveis e veículos de médio porte. Picapes e utilitários em motores, caixa de marcha, diferencial, com equipamentos tecnológicos e diagnóstico computadorizado. Tote Auto Center. Qualidade e garantia em peças e serviços. Engenheiro Roberto Lassance, 1111 Vila Isa. Telefone 382 3336. Sob direção do Tote. Mais ofertas para vocês. Eu estou aqui na Motomol. E aí, Du, beleza? Tudo jóia. Olha, vem aí o 15º Salão do Automóvel TV Car. Dias 30 de novembro, 1º e 2º de dezembro, na Univale. Eu aguardo você. Vamos para as ofertas de hoje. Linha CG, é isso? Vamos lá. Isso. Promoção do mês, linha CG. Tudo 160 cilindrado. Tudo 160. Olha a primeira que eu tenho. Está aqui o Start. CG 160 Start. Moto partida elétrica. Sistema de freio CBS. Que é acionar as duas rodas ao mesmo tempo. Dando uma segurança maior. Moto custava 10.600. Hoje, 9.300 reais. 9.300 reais. A outra é a FAN, não é isso? Isso. A FAN 160. Essa moto já é completa. Rola de liga leve. Pneus sem câmera. Sistema de freio a disco. Moto que custava 11.990. Hoje, 10.400 reais. 10.400. E finalizando a terceira, qual que é? A Honda... Titã, né? Essa toda completa. Moto nova, estilizada. Novas cores, grafismos novos. Hoje, 11.500 reais. Lembrando que nós temos planos de financiamento. Consórcio. Aceitamos uma pesada na troca. Tras a... Isso aí. E lembrando, deixando para o final, todas as motos já versão 2019. 2018, 2019 já. É isso aí. Pensou Honda, pensou? Mota mal. Qual é o dinheiro? 3.3? 2101-3366. Com o celular do Duque. No 999-620-518, que também é o WhatsApp. É isso aí. Muito obrigado a você. Eu agradeço. Bom negócio, tá bom? Muito obrigado. Vamos lá, segue com as ofertas. Leste Pickups. A verdadeira casa da sua caminhonete. Oficina especializada, com equipamentos de ponta e profissionais altamente qualificados, garantindo o melhor serviço mecânico para a sua caminhonete, seja ela de qualquer marca. Leste Pickups. A verdadeira casa da sua caminhonete. Hanupo Álvares, 304 Vila Isa Valadares. Telefone 32715142. Eloi Motos. Agora com uma mega estrutura para você e sua moto. Tudo em acessórios, roupas, jaquetas, capacetes de diversos modelos com preços a partir de R$ 59,90. Pneus, kit de transmissão e peças em geral. Buscamos e entregamos a domicílio. Rua 13 de Maio, 638 Valadares. Telefone 3275-0226. Mais ofertas para vocês e eu estou em teu Flotone, na Total Chevrolet Ivan Dias. Meu amigo. Tudo bom? Hoje zero quilômetro, né? Sim, a linha zero quilômetro está com os preços, taxas e condições embatidas. Arrebentando, né? É, arrebentando. E para começar, vem o que? O Tracker? O Tracker é um carro hoje que mais vende no Brasil e a GM acertou mais uma vez muito bem com o motor turbo para esse carro. Eu tenho taxa zero e bônus. É quantos lugares dele? R$ 5 mil para esse carro, tá? Quantos lugares dele são? São cinco lugares. São cinco lugares. Seis marchas da frente, direção elétrica. Começa com R$ 85,900. Muito bem. A segunda oferta que eu tenho é qual? O Cruze? Cruze. Cruze aí tem sido um carro que tem alavancado muitas vendas. Bônus de R$ 4 mil e taxa zero para esse carro. Eu tenho LT, RET, Sedan, LTZ e todos têm bônus e taxa zero. Muito bem. Olha só que espetáculo. E finalizando... É o Active, que é um excelente carro, que a família Onix, né? Ela dispensa comentário. É o carro mais vendido hoje no Brasil, novo e siminovo. Eu tenho taxa zero. Verdade. E esse carro hoje, ele está com uma promoção, preço diferenciado, R$ 63.990, 1.4, câmbio automático. Olha só que legal. Gente, ficou alguma dúvida? Então, se ficou, é só ligar e falar direto com o Ivan Dias aqui na Total Chevrolet. O código de L33... 3522-3690... Ou pelo celular, que é o WhatsApp também, né? 9, né? 339-8852-2629. Obrigada. Então, vamos lá. Segue com as ofertas. Olá, você de casa. Essa semana, vamos apresentar para vocês uma linha completa de acessórios originais que o Tomás Acessórios trabalha. Temos maçanetas interna e externa com preços a partir de R$ 30,00, fechaduras da porta também, retrovisores interno e externo para todos os carros. Temos estribos, bumpers, Santo Antônio, capotas marítimas, roda de liga a partir de R$ 300,00. Pronto, fiquem todos com Deus. Tenham uma ótima semana, viu? E aguardo por vocês. Final do programa TV Car, só um oferecimento dele, Diesel Car, isso mesmo. A Diesel Car tem mecânicos altamente treinados, preparados para cuidar do seu carango. Olha só, seja automóvel, seja picape, ou médio-forte, vão, o que é que seja. Trabalhamos com especialidades de caixa de marcha, nós trabalhamos também com transmissão. Tudo que você precisar ali, diferencial, é, além de, né, suspensão, entre outros serviços que a Diesel Car faz para você. Diesel Car ofereceu hoje as ofertas do programa TV Car e você não pode perder o Mega Salão do Automóvel TV Car. É agora, dia 30 de novembro, 1º e 2º de dezembro, no Centro, na Unicentro, na Univale. Estarei esperando por você com mais de 800 carros e ter o apoio do Brasil Desco Financeira. Vamos lá, obrigado você pelo carinho da audiência. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos e até amanhã. Tchau, tchau.